Olá pessoal, sou o Cláudio da Garcina Barretti e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre boquilhas. Especificamente aqui eu tenho boquilhas da Yamaha, que são boquilhas que tem a principal característica de fácil emissão de som. Se você acabou de comprar seu instrumento, quer trocar já de boquilha, pode ter uma boquilha melhor, não quer gastar muito, é uma ótima opção. As boquilhas Yamaha têm as aberturas 4, 5, 6 e 7. O público iniciante utiliza mais as numerações 4 e 5. Se você já é intermediário, precisa de um pouco mais de abertura, um pouco mais de espaço entre a boquilha e a palheta com som um pouco mais encorpado, você opta pela número 6 e número 7. Temos boquilhas para clarinete, sax soprano, sax tenor e sax barítono. Tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais e deixar sua pergunta na hashtag dúvidasgarcia. Muito obrigado.